e estou vendo aqui o Fabrício, o Michelle, enfim, todos, é um prazer de tê-los todos aqui, todo mundo que está aí dentro. Pronto, Laudette, está gravando. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro hoje do Nucorpo, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Corporeidade e Pedagogia do Movimento. E hoje nós temos a alegria de ter conosco a Terezinha Petrúcia da Nóbrega. Ela é graduada em Educação Física e em Filosofia, possui um mestrado em Educação e um doutorado em Filosofia da Educação. Ela realizou estágio pós-doutoral, atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora do Grupo de Pesquisa Estesia, Corpo, Fenomenologia e Movimento, e do Laboratório Ver, Visibilidades do Corpo e da Cultura de Movimento, e também coordenadora do curso de Literatura em Educação Física. Lembrando que a Petrúcia também foi orientada do professor Wagner no doutorado e o título da tese é Para uma Teoria da Corporeidade, um diálogo com Merleau-Ponty e o pensamento complexo. E hoje ela está aqui com a gente para poder conversar um pouquinho a respeito da temática, O Corpo em Merleau-Ponty. Petrúcia, querida, seja muito bem-vinda. E agora o espaço é todo seu. Bom, a gente já estava conversando, né? Eu acho ótimo o nome do grupo de vocês no Corpo. Acho muito criativo, né? Pessoal, assim, é uma alegria, né, ainda que, como eu digo, telematicamente, né, a gente se encontrar, né, e Wagner, querido, e Regina, enfim, estou vendo Michele, aí tantas pessoas queridas, né, que tem muita gente aí do Estesia também, né, que eu convidei para estar aqui hoje, porque eu acho que é uma celebração, né, Wagner? E também, assim, um compromisso, eu acho, sabe? Com essa pesquisa, né, que faz parte da minha história de vida, da história de Wagner e de muitas outras pessoas, né, sobre a corporeidade, né? Eu acho que isso marca um tempo nas nossas vidas pessoais, né, na nossa vida pessoal, cada um, e ainda na minha, particularmente, mas também marca um tempo na história do conhecimento da educação física e da educação no Brasil e em alguns países da Europa e da América Latina, né? Eu acho que, para mim, assim, eu vou ser sempre grata, né, a Wagner por ter acolhido o meu projeto lá em Piracicaba, não só acolhido o meu projeto de pesquisa, mas ter me acolhido em Piracicaba há muitos anos atrás, né, para fazer o doutorado em educação, né, tendo essa base filosófica da corporeidade, né, dos estudos do Merleau-Ponty, enfim. E eu não vou falar disso agora, mas eu estou fazendo uma pesquisa, né, já, acho que já está no terceiro ano, e a gente está vendo, né, as publicações sobre o corpo e educação, as publicações, as teses que foram defendidas aí de 2000, acho que de 2010 para cá, enfim, desde que tem a plataforma Scupira, né, e, assim, o Wagner, né, aparece sempre, né, como uma referência nessa formação, né, de profissionais, de professores com... em torno, digamos assim, das pesquisas sobre o corpo, né, da corporeidade, basicamente, né. Eu até pensei em apresentar esses dados aqui, mas eles ainda não estão bem arrumadinhos, assim, sabe? Então vai ficar para uma outra... um outro momento. E aí eu quis também, assim, eu disse, nossa, mas eu vou chover no molhado, né, falar sobre corporeidade, sobre o corpo, o Merleau-Ponty no grupo no corpo, um grupo coordenado por Wagner, Regina, enfim, vou ser repetitiva, né, em relação a isso, porque eu acho que nada do que eu vá dizer sobre o corpo Merleau-Ponty aqui hoje seja uma novidade, sabe, para vocês. E aí eu fiquei pensando, e de um estudo que eu tenho feito, assim, né, a partir do que eu chamo de três personagens, né, da filosofia de Merleau-Ponty, três personagens que atravessam, assim, a filosofia, né, e que dão vida ao corpo, né, na obra do Merleau-Ponty, que é o Schneider, o Schneider que é o paciente, né, o famoso paciente do doutor Gondstein, né, que Merleau-Ponty vai usar, vai se referir a ele, desde a estrutura do comportamento até os últimos cursos que ele ministrou no Colégio de França, esse paciente ferido de guerra, né, e que vai ser ilustrativo para se compreender que o corpo não é só biológico, que o esquema corporal não é só neurológico, né, então, esse é um dos personagens, assim, que eu acho que é muito legal, assim, para se compreender o corpo, né, de Merleau-Ponty. O outro personagem que eu chamo é o Cezanne, né, o Paul Cezanne também, que eu dialogo já com ele, em muitos escritos, e, assim, tem essa coisa que me chama, né, a atenção, que é a abordagem estética, né, da fenomenologia, então, eu costumo dizer que o Cezanne, né, o pintor francês, o Paul Cezanne, ensinou Merleau-Ponty a pensar, com aquela explosão das cores, de um mundo pictural sem muitos contornos, né, fluido, fluente, sabe? Então, acho que o Cezanne, né, ensinou Merleau-Ponty a ver e, portanto, a pensar, né, já que há uma ligação entre o corpo e a cognição no pensamento de Merleau-Ponty muito forte, né, em todo o seu pensamento, né, e também não é à toa, porque Cezanne, né, o último ensaio, o último escrito que o Merleau-Ponty pôde, né, finalizar e publicar em vida, né, chamou O Olho e o Espírito, e ele justamente coloca em evidência a pintura como uma forma de pensamento, né, não apenas como uma coisa decorativa ou mesmo em, como eu diria, sensorialidade, mas uma maneira de pensar, né, então isso está no Olho e o Espírito, já estava, né, quando ele estava defendendo a tese da fenomenologia da percepção, ele vai, ao mesmo tempo, publicar a dúvida de Cezanne, né, sobre Cezanne, falando sobre Cezanne, sobre a pintura de Cezanne, sobre os gestos do pintor, né, unindo cognição e corpo. 45, né, gente? Então, assim, ele antecipa, né, muitas teses, principalmente agora, com a neuroimagem, com esse boom das neurociências, né, os neurônios espelhos, essa coisa toda, mas, enfim, já estava na visão, né, do Merleau-Ponty, enfim, não apenas com os psicólogos da Gestalt, né, as figuras ambíguas, mas na arte, na pintura, no cinema, né, o cinema que estava ali nos anos 50, também, assim, ainda aperfeiçoando, né, imagina o cinema nos anos 50, imagina agora, então, o boom tecnológico também, enfim. Então, todo esse movimento, né, deu a pensar, né, a Merleau-Ponty. E numa série de entrevistas que ele concede, já no final dos anos 50, né, que foi recentemente publicado na França, ele vai dizer, né, o Merleau-Ponty, que a filosofia dele é aparentada, eu gosto muito desse nome, aparentada com a arte, né, aliás, coisa pela qual na época ele foi bastante criticado pela sociedade filosófica, né, por conta que a filosofia é uma filosofia sistemática, cujos modelos estabelecidos por Kant, por Descartes, imagine, né, então, trazer o sensível, trazer o corpo, a arte, a pintura, que, entre aspas, nem considerada linguagem falada, né, não tem texto falado, escrito, linguístico, enfim, então, foi uma revolução no pensamento. Então, acho que falar do Merleau-Ponty, eu queria trazer esse Merleau-Ponty, né, para essa conversa de hoje, assim, mais do que falar, né, dos conceitos, embora eu vá mencionar alguns que eu queria discutir um pouquinho mais, né, com vocês, como, por exemplo, o próprio conceito de esquema corporal, no Merleau-Ponty, né, eu acho que é importante, e que ele aprende, como eu disse, né, e ele aprende esse conceito de esquema corporal, não apenas com a neurologia, com os estudos que ele fez do Paul Schilder, que é realmente a grande referência, mas no cinema, né, com o cinema, com o espetáculo, da visibilidade, né, da empatia sinestésica, da arte, da pintura, sabe? Então, ele enriquece o conceito de esquema corporal, mas também com a psicanálise, e aí entra em cena o terceiro personagem, né, que eu queria falar, hoje quero falar mais dele, desse personagem, que é a criança. Uma vez, eu discutindo com, conversando, né, com o Irak, então, eu fui para uma banca e faço aquelas minhas leituras, às vezes um pouquinho críticas, e falei umas coisas, assim, que faltou, né, na tese e tal, sensibilidade e tal, aí o Irak disse assim, olha, para você é como se a fenômeno, a criança, o pensamento fenomenológico estivesse, assim, mais perfeitamente, não usou essa palavra, mas quis dizer isso, elaborado na criança. E eu, sem pensar muito, um pouco do meu impulso infantil, eu disse sim, né, mas isso ficou na minha cabeça, né, e eu fui lendo mais o Merleau-Ponty, retornei ao psicologia e pedagogia da criança, né, gente, que eu acho que é um clássico, né, deve ser difícil de ler, às vezes até chato, né, livrinho meio chatinho, porque são notas de curso, e ele fala de mil e um autores, tem partes que não são muito elaboradas, textualmente, não é um livro, né, mas, enfim, com jeito, vai, né, com jeito, paciência, vai. E realmente eu lendo e relendo, né, isso, isso, Zé Carlos, esse senhor, esse livrinho verde mesmo, esse aí mesmo, que antes, né, para os mais antigos, eram duas adições, né, Wagner, eram dois livros lá da Papiros, né, aí, felizmente, a Martins Fontes juntou num só, que está muito boa essa adição, aliás, né, ficou menos chato. E aí, eu disse, retomando e retomando, e participei recentemente, por isso que eu não vou falar tanto do Schneider e do Paul Fasano, a menos que depois dê tempo e vocês queiram, porque eu falei desses dois senhores, né, muito recentemente, num grupo de trabalho da UFRJ, com o pessoal de direitos humanos, sobre deficiências, né, e aí eu trouxe o Cezane, porque o Cezane tinha quadros de esquizofrenia, né, e o Schneider tinha uma cegueira psíquica, né, por isso que ele era tratado pelo doutor Goldstein, que era psiquiatra e neurologista, enfim. Mas eu não vou, eu não vou detalhar esses dois casos aqui, mas eu quero falar da criança, e não de qualquer criança, mas de uma criança que, que foi tratada pela psicanalista inglesa Melanie Klein, e que o Merleau-Ponty faz um estudo longo, demorado, sobre a Melanie Klein, tanto que parte disso está publicado na Psicologia e Pedagogia da Criança, e outra parte está publicado nos cursos sobre a natureza, mais para o final dos cursos da natureza. E também algumas coisas num curso que ele dedicou exclusivamente à psicanálise, chamada Instituição e a Passividade. e nessa criança, a Melanie Klein, ela se especializou, digamos assim, na análise de crianças, e ela é uma das, junto com a Ana Freud, que é a filha do Freud, elas são pioneiras na análise, na psicanálise de crianças, mas a Melanie Klein desenvolveu a técnica do brincar, o brincar para a análise, não só de crianças, quanto também de adultos. E depois isso foi desenvolvido pelo Innicott, enfim, uma outra coisa. Mas tem uma menina, que é analisada pela Melanie Klein, que eu acho ela muito simpática, que chama Rita. Então, eu trouxe até as bonequinhas aqui, porque Rita gostava muito de bonecas. Enfim, eu vou falar, eu quero falar desse personagem, dessa criança, que foi analisada pela Melanie Klein e, de certa forma, serve como um personagem, ela figura no pensamento do Moura Poutier como um caso clínico que dá a pensar sobre a filosofia do corpo, sobre essa questão da corporeidade. Então, é sobre isso que eu quero falar. E aí também eu tenho ensaiado um pouco isso que é sair dessa questão mais filosófica, o que é o corpo, que é a questão filosófica por excelência, que para mim está respondido pela corporeidade, mas mesmo da questão o que pode o corpo, que é a questão mais espinoziana, das potências, do poder, para entrar nesse corpo, mais o corpo da experiência vivida. Que corpo é esse? De quem é esse corpo? Quais são as experiências vividas por esse corpo? Porque eu penso, sabe, Wagner, que aí a gente chega no corpo da experiência fenomenológica, sabe? Da atitude fenomenológica que você tanto me ensinou. Então, leva-se anos, viu? É demorado, né? Porque a gente, eu, pelo menos, eu sou apegada ao conceito. Eu gosto do conceito, sabe? O conceito me anima. Então, mas esse exercício que eu tenho feito nos últimos anos, de buscar essas experiências vividas, esses relatos, para aprender aquilo que Merleau-Ponty diz lá no prefácio. A fenomenologia é o relato da experiência vivida. É isso. E parece isso, parece tão simples, mas é tão complexo, é tão difícil de aprender, porque não é um objeto, né? Então, a gente vai... Ele diz, o Merleau-Ponty foi muito generoso conosco naqueles prefácios, mas não seja apressado. A fenomenologia é um trabalho laboroso. Estava tudo ali. Ele deu todas as advertências aos leitores, enfim. Então, eu penso que é isso, sabe? Quando a gente pergunta assim de quem é esse corpo, não só o que é o corpo ou o que pode o corpo, mas de quem é esse corpo, talvez, e isso eu trago para a gente, para a nossa conversa, né? A gente possa se aproximar dessa experiência fenomenológica, esses relatos que têm um valor, como diz o Merleau-Ponty lá no prefácio da fenomenologia, né? que, às vezes, e ele diz isso, né? Tem mais valor do que um tratado filosófico. Então, penso que, quando a gente chega nesse ponto, acho que a gente está mais próximo, sabe? Do corpo que o Merleau-Ponty tanto, né? tentou descrever de mil maneiras e com tantos diálogos, com ciência, com arte, com psicanálise, né? Quer dizer, esse corpo próprio, esse corpo que eu chamo de meu, do qual eu não posso me separar. Então, acho que é esse o corpo da experiência, o corpo fenomenológico, é esse corpo da experiência vivida, sentida, sabe? Sentida, né? Por isso que tem a ver também a coisa da estesiologia, né? O corpo que eu sinto, né? E esse corpo vivo, né? Que, embora... A gente sempre diz isso, e eu acho que é necessário dizer, não se reduz ao organismo, né? Porque ele tem toda essa parte simbólica, o que mais na frente, lá nos cursos da natureza, o oco do corpo. Esse oco do corpo no qual se inscreve, eu estou citando de cabeça, tá? Mas depois, se vocês quiserem, eu posso dar os referentes. Porque eu fiz o texto, mas eu não estou querendo ler, senão vai ficar também chato, uma hora dessas eu vou dormir. Então, acho que é mais para a gente conversar, né, Wagner? E eu estou, assim, eu sinto, assim, imagina, eu falando aqui, Wagner, escutando, eu tenho que tomar aulas, né, Regina? Tomar aulas com Wagner. Mas, vai, vai, eu estou invada, vamos embora. Uma vez a orientadora... Eu só quero dizer, viu, Petrôcia, eu só quero dizer para todo mundo que está nos vendo aí, que às vezes eu falo aos meus orientandos que a maior alegria do orientador é orientando ser melhor que ele, passar a ser melhor que ele. Você é um exemplo disso, por isso, eu estou tranquilamente contente com você. Mas eu fico sempre nervosa, não adianta, eu fico vendo você e eu fico nervosa. Mas é um nervoso bom, entendeu? É bom, é bom de pensar, assim, junto das pessoas que a gente ama, né? e pensar pensando, entendeu? Correndo riscos de pensar. E como o Merleau... E o Claude Lefort dizia uma coisa linda do Merleau-Ponty, né? É, Merleau-Ponty confiava no movimento da sua palavra. Estudava, fazia nóis, estudei para caramba, para estar aqui hoje. Estudava, mas confiava no movimento da palavra. Então, eu espero que o que eu esteja tentando dizer faça algum sentido para vocês, né? Talvez, quando eu começar a detalhar o caso de Rita, vocês vão entender melhor, espero, né? Mas é isso que eu quero dizer, que eu não vou aqui ficar falando, ah, porque na página está, eu não sei, mas é um pouco como eu compreendo, assim, depois até posso trocar textos com vocês, enfim, né? Pensei em fazer slides, mas não é uma aula, eu queria que fosse mesmo uma conversa, sabe? Um encontro, uma celebração, como eu disse, uma aposta na fenomenologia, na corporeidade, sabe? como um caminho, né? Na educação, na educação física, sabe? Que também não somos muitos, não, né? Que trilham esse caminho e que insistem, né? Insistem, persistem, apesar dos modismos todos, enfim, de tantas outras coisas. Mas, como eu vinha dizendo, esse corpo vivo, né? da experiência fenomenológica, né? Que não se reduz a esse organismo biológico, como o Merleau-Ponty já mostrou, né? Brilhantemente na estrutura do comportamento, né? Com base nos estudos da psicofisiologia, da gestalt. Isso é interessante, eu acho que isso é também uma forma... Porque ele vai fazer uma... Ele não nega, né, gente? A ciência biológica, a ciência fisiológica, ele não nega, ele aprende com ela, mas ele diz, olha, mas não é só isso. Não é suficiente. Então, acho que essa postura epistemológica do Merleau-Ponty tem muito a nos ensinar, sabe? Então, ele vai, né, caminhando com as ciências do vivo, né? Para falar do corpo vivo e do corpo vivido também, né? Tanto é que ele traz para a cena um esquema corporal que é neurológico. A base do esquema corporal é neurológico, né? O arco reflexo, a própria percepção que compõe o esquema corporal. Então, ele vai ler a fisiologia, ele vai ler a estudo da neurologia, da biologia para poder compreender esse esquema corporal. Mas, tem algo que o Merleau-Ponty traz do Rousseau, do Edmond Rousseau, que é a ideia de intencionalidade. Essa ideia, eu acho que é uma ideia que a gente precisa trabalhar mais na fenomenologia, sabe? Que a intencionalidade é algo que move o corpo, que intenciona, que se dirige ao mundo. Então, essa ideia é de um corpo intencional. e isso não quer dizer reduzido a uma consciência reflexiva, ao juízo cognitivo, embora também não exclua. Esse é o paradoxo da filosofia do Merleau-Ponty, né? Ele vai sempre trabalhando com essa ideia mesmo, que, quando eu entrei, alguém estava falando do Morin, que, mais para frente, o Morin vai chamar de complexidade. Mas essa atitude de solidariedade dos saberes já estava no pensamento do Merleau-Ponty, né? Nos anos 40, 50. Então, esse corpo vivo, esse corpo próprio, que é vivo, portanto, possui um organismo, né? Possui um organismo, mas ele também é intencional. Ele tem uma expressividade intencional, certo? que diz respeito à sua presença, ao seu estilo, à sua atitude no mundo. Então, acho que isso é um diferencial também da fenomenologia, né? É trazer para o corpo a intencionalidade, a intencionalidade do ato, do juízo, mas também a intencionalidade operante ou expressiva, expressiva das ações, das atitudes, dos comportamentos, né? Então, essa ideia é uma ideia que eu queria nuançar aqui, né? Então, nesse movimento intencional, que não se reduz, repito, a uma consciência categorial, né? Puramente cognitiva, até porque a cognição já está no corpo, então, eu prefiro dizer categorial, né? ela abre o corpo para o mundo e para o outro. Por isso que também eu tenho incluído nas minhas aulas e nas minhas reflexões a noção de intercorporeidade, né? Porque o meu corpo também está aberto ao mundo, portanto, a uma intercorporeidade, um quiasma, né? um entrelaçamento entre o corpo e o mundo que nem sempre é harmônico, né? Por vezes, é da ordem da adversidade, que é também um texto muito bom do mesmo pontinho que se chama O Homem e a Diversidade, né? Então, acho que essa ideia da intercorporeidade, né? É algo muito importante para compreender o corpo, o próprio esquema corporal. Porque ele diz assim, olha, eu não vejo meus olhos diretamente, não vejo meu dorso, né? E é esse olhar do outro que me completa, né? O olhar, assim, metaforicamente, né, gente? Eu preciso dessa alteridade, da diferença, tá? Para poder me completar, né? Então, aí, a gente entra também, né? Num diálogo com o Lacan. O Lacan, o psicanalista francês, amigo pessoal, inclusive, do Merleau-Ponty, né? Também o leitor, claro, todos leitores de Freud, mas o Lacan também leu o Valon, que eu queria chamar também para essa conversa, né? O Valon. Para dizer assim, olha, tem uma coisa que se chama imagem, né? Que a gente já escutou isso muitas vezes, o estágio, o estado do espelho. Então, esse estado do espelho é fundamental para completar, digamos assim, a ideia neurológica do sistema corporal para nos trazer esse corpo que é o corpo simbólico e imaginário. Então, não só o corpo, entre aspas, tá, gente? Real, né? O corpo físico que se movimenta, tá? Que se desloca, que tem uma espacialidade, um volume, uma proporção, lateralidade, tudo isso, mas também um corpo simbólico, né? Um corpo imaginário, não só simbólico, relacionado à cultura, não, mas imaginário, na capacidade de reverrir, de devaneio, né? Então, isso também constitui o nosso corpo, né? A nossa imagem corporal. E aqui tem toda uma discussão, ah, esquema corporal, imagem corporal são sinônimos, não são? Eu, particularmente, gosto muito da Françoise Doutor quando ela diz assim, olha, ah, num livro chama A imagem inconsciente do corpo. Mas assim, o esquema corporal, a base é neurológica, Então, isso aí, a própria sedução, lateralidade, né? É o resumo da experiência sinestésica, neurológica. Mas, ele é a base, ele é o suporte para essa imagem corporal que é inconsciente. Inconsciente relacionada, portanto, aí, né? E aí é o inconsciente fraudiano mesmo, mas relacionada ao imaginário, ao devaneio, ao sonho, à fantasia, tá? E isso é integrado, não são coisas separadas. Então, eu gosto dessa união, digamos assim, que já está no Schilder. Se a gente ler direitinho o Schilder, que é a base para o Merleau-Ponty, o Paul Schilder, a imagem do corpo, imagem corporal, isso já está lá. Então, eu acho que é uma integração entre esquema e imagem corporal, tá? Mas não é exatamente disso que eu quero falar, não. Mas o que eu quero trazer é que esse organismo, esse corpo vivo, esse corpo da experiência tem esse organismo, tem uma intencionalidade e tem também uma imagem corporal que é de natureza inconsciente. E quando eu digo inconsciente, é essa, da ordem, da fantasia, do devaneio, do desejo, do imaginário. o Merleau-Ponty diz isso lindamente quando ele cita o Paul Valéry para dizer assim que o que me falta é esse eu que tu veis. Então, assim, o Paul Valéry, poeta, filósofo, né? Então, é isso, esse, não vejo meu dorso, não vejo meus olhos, eu preciso do outro. O que me falta é esse eu que tu veis. Portanto, o esquema corporal, a imagem corporal, né? É também da ordem da falta. Por isso, a necessidade da noção de intercorporidade para falar dessa relação com o outro, tá certo? Que é o outro sujeito, o outro da cultura, enfim, o outro, o corpo do mundo, né, gente? Também é uma outra noção que eu tenho, redescoberto, né, no Merleau-Ponty, essa noção que ele fala, que a fenomenologia sempre fala do ser no mundo, a facticidade, enfim, os conceitos clássicos, e o Merleau-Ponty sai lá pela fenomenologia da percepção com a noção que é intermundo. Eu achei essa noção bárbara, sabe, assim, um intermundo, né, que nem é o, e ele dá um exemplo que eu acho lindo, que ele diz assim, olha, o diálogo, por exemplo, o diálogo se constitui nesse intermundo que nem é meu nem é seu, né, quando a gente dialoga, aí não é minha nem é sua, mas é o que se cria nesse espaço potencial do intermundo. Eu acho isso, assim, algo que é perfeito, né, porque quem é o pai ou a mãe da criança nem sabe, é ali algo que construímos juntos, por exemplo, aqui, não é, ao falarmos, ao escutarmos, as ideias, elas vão sendo construídas juntas, nessa atmosfera que estamos construindo aqui desse intermundo. Então, acho que isso tudo é da ordem corporal, né, tudo que estamos falando aqui é da ordem corporal. Então, essa dimensão de um corpo no mundo, né, nesse intermundo é o que constitui essa ideia da intercorporeidade. Bom, então, nessa ideia da intercorporeidade, né, o Merleau-Ponti vai dizer assim, o corpo é o órgão para o outro. O corpo é o órgão para o outro. Então, acho que é isso que a gente está falando aqui, né, dessa ideia de abertura para outras existências, para outras relações. Já falei do Lacan. E aí, para complementar, né, e talvez para dar uma, animar um pouco e dar uma visualização desses conceitos, eu vou passar ao relato do caso da pequena Rita, né, com seus rituais, seus fantasmas, suas fantasias, que se aplicam bem, não é? Que o Merleau-Ponti traz, né, para o seu curso e que eu gostaria de trazer aqui para a gente debater hoje, conversar, enfim, e a partir disso, talvez, outros exemplos, né, a partir das diferentes experiências aqui. Bom, eu não sei se vocês já, o José Carlos estava ali com o livro, né, não sei se ele chegou aí nesse momento, como eu disse, não é um livro fácil de ler, né, se a fenomenologia já não é lá, assim, tão simples, imagine esse que não, que são resumos de curso, mas, enfim. Bom, ele vai, então, nesses cursos, trazer essa figura da criança para a sua filosofia, né, do corpo, né, trabalhando com essas noções do que é a consciência infantil, o que é essa mentalidade infantil, e, para resumir mesmo isso aqui, né, ele vai dizer, olha, a criança não é um adulto em miniatura. Talvez vocês, muitos de vocês já tenham ouvido isso, né, então, acho que essa é a tese do Merleau-Ponty para fazer uma crítica, né, à pedagogia mais tradicional, à própria psicologia, cognitivista, inclusive, ele é um crítico de Piaget, né, no melhor dos sentidos, né, ele diz exatamente isso, que Piaget tinha tudo, né, mas ele não não considerou a experiência das crianças, ele transformou a experiência, ele olhou para as experiências das crianças como um adulto, entende? Como um adulto, a partir de categorias lógicas, né, quando ele deveria, isso é o Merleau-Ponty, viu, não briguem comigo, não, quando ele deveria ter, digamos assim, brincado com as crianças, dizendo de uma maneira, assim, mais rápida, mas eu acho que o Merleau-Ponty diria, assim, brincando, ouvindo, dando voz, né, à criança, e não transformando a sua brincadeira, o seu jogo, eita, começou a chover, começou a chover forte aqui, viu, e está abafado, transformando o jogo e o brinquedo num instrumento, né, então, acho que essa ideia de instrumentalizar, que é a crítica, né, que o Merleau-Ponty faz a certas pedagogias e mesmo a certos métodos de se estudar a criança em psicologia, então, isso ele vai trazendo ao longo dos capítulos, pois bem, então, ele vai trazer Rita, que é uma criança de dois anos e nove meses, bem pequena, né, que foi analisada, como eu já falei aqui, por Melanie Klein, né, para estudar, justamente, essa ideia do corpo, né, e do corpo do outro, corpo próprio e o corpo do outro, então, o corpo de Rita e o corpo da mãe de Rita e o corpo das bonecas de Rita, então, veja, é algo que ele vai construindo, né, e que eu pincei, tá, gente, ao longo de vários textos dele para trazer hoje para cá, então, essa criança, ela dormia no quarto dos pais até completar quase dois anos, lugar em que, seguramente, né, ela presenciou a cena primária, por que que eu estou dizendo seguramente? Porque logo depois nasceu o irmão, então, ela viu os pais, né, tendo relações sexuais, o que para uma criança dessa idade tem consequências imaginárias e simbólicas bastante significativas, foi o que, segundo a sua analista, levou-a, né, a ter os sintomas do que ela chamou de pavor naturno, então, ela não conseguia, né, ela passou a ser uma criança com episódio de insônia, a Rita, né, não dormia, não comia, e, quando o irmão nasce, né, ela tem realmente, que acontece, né, em alguns casos, muita raiva desse irmão, e, realmente, atitudes muito agressivas para com o irmão, e, ao mesmo tempo, obviamente, se sentia muito culpada, e, ao se sentir culpada, então, ela ficava cada vez mais retraída, cada vez mais retraída, né, então, quando tinha dois anos, seu irmão nasceu, e esse evento, né, do nascimento do irmãozinho, levou a uma erupção da sua neurose, né, a sua neurose, ela tinha comportamentos obsessivos, por exemplo, para dormir, como ela tinha dificuldade de dormir, não queria dormir, ela inventava muitos rituais, né, um desses rituais era de se enrolar, né, ela precisava ser enrolada com lençóis, muitos lençóis, muitos condutores, mas muito enrolada, que nenhuma parte ficava fora, porque ela dizia, ela tinha, como a gente chama, fantasias, né, alucinatórias, de que viria um rato, viria, e a morderia, e principalmente a morderia no seu pipi, então, esse rato, vocês vejam, que eles têm, que tem toda uma conotação, né, relacionada ao sexo, ao sexo do pai, ainda remetendo, né, e esse é um papel importante, a memória, e como ela imaginou, como não foi nomeado para ela aquela cena, ela imaginou e criou uma fantasia, né, então, veja, eu estou tentando fazer essa ligação do corpo real e desse corpo imaginário, né, então, Rita, ela não se sente, ela, já falei, né, não dorme, tem, perdeu o apetite, ela chora, chora muito, compulsivamente, cada vez mais retraída, né, e sempre perguntava para a mãe, eu sou boazinha, você gosta de mim, mamãe, né, então, principalmente com a ideia, o nascimento de irmãzinha, então, ela não se sente em segurança na presença de outros, teve uma grave triste de angústia, quando um dia, seu pai, né, lendo um livrinho para ela, um livro de histórias, ameaçou um urso, ah, que urso malvado, vou matar esse urso, e isso, ela ficou altamente apavorada, assustada, obviamente, ela se identificou com o urso, né, ela se identifica com esse urso, e como ela se sente culpada, porque o urso maltratava os outros animais, ela fez uma projeção, né, que ela também maltratava o irmão, portanto, o pai não a amava, e ia também repreendê-la, né, fisicamente, então, isso causou uma grande angústia, e ela cada vez mais, sem comer, sem dormir, chorando, retraída, inibida intelectualmente, a boneca dela também, ela levava, a boneca era o duplo, então, ela também precisava enrolar essa boneca, né, com muitas cobertas, para que nenhuma parte do corpo ficasse de fora, né, então, ela tinha essa questão, não podia ser tocada em nenhuma parte do corpo, e também a boneca, né, precisaria ser enrolada, essa boneca, ela também sofria, né, rituais de lavagem, né, ela lavava essa boneca várias vezes, várias vezes, várias vezes, mas ela não, ela dizia assim, quando lavava a boneca, eu não sou sua mãe, eu não sou sua mãe, eu não sou sua mãe, então, ela sempre fazia uma alusão, né, à aquela, ela não, aquela boneca poderia ser o irmãozinho dela, porque os brinquedos, esquerdos, os objetos, tem, né, essa configuração simbólica, então, ela tinha esse ritual, né, com essa boneca, ela não brincava com a boneca, ela lavava a boneca, é diferente, certo? Então, ela era inibida no seu brincar, né, então, ela passa, aí ela vai, quando ela vai para a análise, né, vai ser tratada pela doutora Melanie Klein, que a coloca, então, para desenhar, para inserir nessa brincadeira com a boneca outros elementos, outros personagens, né, tentando, né, fazer com que a menina, com que a Rita, pudesse, né, nessa brincadeira, reconstituir esses personagens, pedaços da sua história, né, do seu medo, da sua angústia, então, ela vai transformando essa brincadeira em algo que seja suportável para a menina, né, para que ela possa transformar essas suas agonias em imaginários, ah, a bonequinha, pode dormir, não, não vem nenhum ratinho, enfim, desconstruindo esse imaginário, e, aos poucos, cedendo ao desconstruir esse imaginário, as tensões corporais que estavam instaladas nessa menina, né, em relação ao sono, ao apetite, a relação com o corpo, enfim, a sua agressividade, né, porque também ela, ela passou a ter uma fobia de animais, né, por animais, e, ao mesmo tempo, ela tinha uns bichinhos de pelúcia que ela maltratava, né, ela, ela, ela era bastante agressiva nas suas, nas suas brincadeiras, enfim, ao longo das 83 sessões, né, da sua análise, foi se percebendo uma melhora, né, um aplacamento dessa angústia e, portanto, dessa agressividade e um relaxamento desse corpo, né, uma integração entre as partes do corpo, nos desenhos, nas histórias que ela narrava, nas brincadeiras que ela criava com a boneca, com os outros animais, enfim, o caso de Rita, né, esse caso que eu estou trazendo para vocês, ele foi fundamental para a Melanie Klein, foi a partir desse caso que ela realmente valida, né, na sociedade de psicanálise a técnica do brincar como sendo uma técnica rica, e satisfatória para a análise de crianças, né, mas também dos adultos futuramente, por trazer para o set, para o set analítico, esse caráter mais arcaico, justamente, do corpo, do lúdico, que estava relacionado, né, ao comportamento afetivo, né, então, ao brincar, todos esses afetos poderiam vir para a cena e ser dialogados num cenário suportável, num cenário que não seria, digamos assim, devastador para essa criança, né, então, pegando isso, Merleau-Ponty vai fazer uma análise desse caso, né, para destacar, primeiro, a experiência da criança como sendo central, o brincar, as fantasias, o narrar, a escuta da criança como sendo algo primordial, essa é a primeira coisa, né, e todas essas emoções, esses afetos, e o seu modo de pensamento se expressando nos atos do corpo, né, nos atos corporais, né, do brincar, do lavar a boneca, do empilhar carrinhos, enfim, uma série de outras brincadeiras que foram sendo construídas e desconstruídas nas sessões, né, e com isso foi melhorando a sua capacidade de lidar com as frustrações, ela foi, eu esqueci de dizer, mas foi uma menina que foi desmamada muito cedo, né, porque logo nasceu também o outro, o outro, o outro irmãozinho, né, então, ela também tinha essa dificuldade, né, da falta, ela se sentia sempre em falta, sempre algo lhe faltava, porque realmente ela foi desmamada muito cedo e isso gerou um grau de inibição, né, no brincar, porque ela não tinha mais o tempo da fantasia, o tempo da imaginação, então, a relação dela com o corpo era de uma ordem muito prática, então, o próprio, o primeiro, né, o primeiro, como é que se diz? o primeiro, não, o objeto, porque ela, a Melanie Clay fala em objeto parcial e total, seria a boca, né, então, o corpo é um corpo bucal, então, essa primeira referência desse corpo bucal, ela não pôde explorar todas essas, essas fantasias, digamos assim, relacionadas ao seu corpo, e por isso, ela vai sempre se sentindo frustrada, frustrada e inibida intelectualmente, inibida simbolicamente, havendo uma pobreza, né, do seu imaginário, então, ao estudar esse caso, especificamente, Merleau-Ponty vai concordar com as análises de Melanie Clay, para quem? Primeiro, esse corpo do outro, que é o corpo da mãe, representado aí, nesse primeiro momento, pelo seio, né, o seio bom e o seio mal, então, o seio bom é esse que traz a alimentação, o leite, mas não só o leite, enquanto um alimento nutricional, mas o alimento do afeto, né, isso, a Rita não teve, ela não teve essa possibilidade, ou isso foi lhe tirado muito cedo, digamos assim, né, então, ela vai ter o quê? Um corpo fragmentado, ela não tem essa estrutura afetiva do esquema corporal, da sua imagem corporal, integrado, né, e isso é visível nos seus desenhos, nas suas brincadeiras, no seu aspecto destrutivo, porque ela destrói os objetos, ela destrói o próprio corpo quando ela se nega a comer, enfim, então, o Merleau-Ponty vai dizer, é a partir desse oco, do corpo, disso que falta, né, que você vai, o sujeito vai possibilitando, né, que você precisa ser preenchido, e aí vem o todo mundo imaginário, dos afetos, que vão preencher da própria brincadeira, digamos assim, que vão dando lugar e reconstruindo esse corpo simbólico, né, então, esse corpo é a cena, sim, Laudete, porque o Imicot é discípulo de Melanie Clave, né, é isso mesmo, então, o corpo é a cena no qual os nossos fantasmas, aí no sentido de fantasias, né, tem lugar, eles também estão aí, além desse corpo neurológico, biológico, todo esse corpo, né, então, o Merleau-Ponty vai dizer que a imagem corporal vai acentuar essas regiões, né, desse nosso corpo simbólico, imaginário, né, o esquema corporal, portanto, vai sendo completado com essa imagem, ou com essa, com essa imagem corporal, ou melhor, com a perspectiva dos corpos imaginários, né, que vão construindo o mundo simbólico e o mundo de relações entre a criança e o outro, né, a ideia daqui da, da, da corporeidade, da intercorporeidade, portanto, através dessa perspectiva fenomenológica, o corpo, a intercorporeidade, né, nós vamos percebendo de forma mais ampla a integração entre essas, a estruturação, né, do nosso esquema corporal, da nossa imagem corporal, e, portanto, das aprendizagens que nós vamos ter ao longo da vida. A cegueira psíquica do Sinai, da esquizofrenia lá do Cezane, né, que não suportava os contatos, a afonia de Elizabeth Lacoan, que se transformou também em uma anorexia nervosa, evocada por Mervo Ponti, a respeito de sua paixão de juventude, né, esses episódios do Cezane, de ter delírios, essa neurose obsessiva, imagina o que é essa criança, né, de dois anos e meio, que não dorme à noite, que não come, que tem, extremamente agressiva, que se sente extremamente culpada em relação ao irmão, né, então imagine para uma criança, tudo isso num mundo psíquico ainda em formação, né, e que se não for tratado vai levar para o resto da vida, enfim, todas essas questões o Merleau-Ponty vai trazer para dar corpo ao corpo de sua filosofia, né, o estudo de casos como esses, por exemplo, que eu citei aqui, permite-nos perceber um novo modo de análise e de compreensão do corpo, que é essa análise existencial, a análise das experiências vividas, o relato das experiências vividas, né, que vai reconhecer o sujeito não apenas a partir da sua doença, da sua deficiência, do seu sintoma, mas a partir de suas possibilidades imaginárias, desse corpo imaginário, né, então esses sintomas ou as deficiências, as dificuldades de aprendizagem, estou aqui pensando em crianças, tá certo, não são isolados da experiência vivida, mas constituem a sua experiência vivida, né, e eles precisam ser acolhidos, seja na situação clínica, seja na situação pedagógica, né, tem uma observação também, né, que, por exemplo, naquela época, provavelmente, dado seus ataques de agressividade, a pequena Rita teria se tratada com ritalina, eufemina, com respiridona, coisas do gênero, né, gente, que tem sido cada vez mais comum hoje, estudos têm mostrado, né, que crianças muito pequenas, com dificuldades de adaptação ao mundo escolar, por exemplo, têm sido tratadas com substâncias, com psicofármacos, né, quando às vezes, é só assim, porque ela teve uma mudança na família, ou enfim, alguma coisa aconteceu diferente no seu copo de ano, que talvez o acolhimento dessa experiência e tratar isso, né, acolher isso pudesse, né, levar a um outro tipo, né, de compreensão que não necessariamente o uso de um medicamento que a gente sabe que tem a respiridona é uma coisa também, por exemplo, minha mãe está com demência e difícil, né, achar o remédio e ela está, e um dos remédios foi a respiridona e ela tomou um miligrama, não é nada, e teve efeitos colaterais que a gente teve que suspender no terceiro dia, Então, imaginem o efeito de um psicofármaco desse no corpo de uma criança de dois anos, três anos, quatro anos, né, então, assim, é para a gente pensar que a escuta da experiência, né, pode, sim, ser uma alternativa, né, para muitos, muitos diagnósticos e uma certa medicalização, né, da própria infância, digamos assim, né, acho que a abordagem fenomenológica que já foi mais próxima, né, que já teve, influenciou mais, eu diria, a própria psiquiatria, a psicanálise em tempos passados que hoje, né, a psiquiatria, enfim, e que talvez seja necessário essa visão, sabe, fenomenológica da experiência mais ampla e não só do sintoma, enfim, do diagnóstico, né, então, é preciso considerar que muitas vezes, por exemplo, uma recusa alimentar, né, ou o retorno à incontinência urinária, que é o caso de Rita, as crises de fúria, agressividade, longe de representarem um transtorno de desenvolvimento, um transtorno opositor, coisas dessa natureza, são sintomas ou expressões, não são sintomas de um distúrbio, mais expressões bastante comuns frente à ansiedade, por exemplo, suscitada pela chegada do seu irmão, seu irmão vizinho, e por vezes um diagnóstico, assim, pode ter um impacto positivo, às vezes, mas, em geral, traz mais dificuldades, né, do que benefícios, então, nesse contexto, é preciso rever, né, essas ideias, e acho que sim, aí é uma coisa que eu vou trazer aqui para a gente debater, né, que do ponto de vista da educação, né, como professoras e professores, eu fui professora de criança por muitos anos, comecei ensinando crianças, podemos exercitar essa escuta sensível, essa, essa, acolher essas experiências infantis, cartografar, né, nas nossas aulas, as memórias das crianças, eu estou pensando aqui, né, no Manuel de Barros, né, memórias inventadas, enfim, trazer esse material para as nossas aulas, esse material também do corpo imaginário, né, e do brincar, do lúdico, que a gente tem perdido isso também, né, nas aulas, nas propostas pedagógicas, né, que tem cada vez menos espaço para o brincar, para o lúdico, certo? e aí também na formação de professores, me parece, né, não apenas no trabalho lá direto com as crianças, mas resgatar isso, né, na formação de professores, particularmente onde eu tenho atuado, né, trazendo esses elementos, os brinquedos, os objetos, as fotografias, como recortes da experiência vivida, que precisam ser tematizados, né, no campo da educação, né, ou seja, possibilitar experiências que permitam às crianças e aos adultos viverem a sua corporeidade, né, viverem essa corporeidade. Eu acho que nesse momento de pandemia, essa questão do corpo ficou muito em evidência, né, pela falta, justamente, pela falta, né, acho que é isso, né, educar etimologicamente, às vezes a gente esquece disso, mas é conduzir para fora, e eu diria para esse intermundo, para esse mundo do diálogo, das experiências, de uma escuta mais ampliada, né, do brincar e do reconstruir a nossa própria história também, através dessas memórias, né, que são sempre inventadas, como diz lá o Manuel de Barros, e buscando esse movimento próprio, esse corpo próprio e essa intercorporeidade, sabe, então eu penso que é isso, acho que essas noções do Merleau-Ponti, de corporeidade e de intercorporeidade, são construídas com base em muitos estudos, né, de várias áreas de conhecimento, incluindo aí, que eu trouxe hoje para dialogar a psicanálise, de uma forma muito sólida, né, então isso é um material, para nós trabalharmos isso a partir das nossas diferentes experiências, né, com os diferentes grupos, enfim, e particularmente essa ideia do brincar, né, do mundo imaginário, desse corpo imaginário, me parece muito promissora, digamos assim, né, para pensar essa experiência do corpo fenomenológico na educação, e aí o brincar não só com crianças, tá, agora eu tenho que trazer o exemplo da criança, né, mas o brincar como uma atitude mais ampla, né, então acho que é isso que eu queria trazer, né, para dar tempo a gente conversar, escutar, enfim, é isso. Tá com você, Laudete. Que bom, Petrúcia, nossa, muito bom ouvi-la, a gente lê, a gente lê Petrúcia, mas estar com Petrúcia, ouvir Petrúcia, faz uma diferença muito grande, né, eu falo que o mesmo eu digo do professor Wagner, da Regina, e dos demais autores que a gente tem a oportunidade de ter esse contato, né, então para a gente é muito gratificante, eu digo até que, assim, é um momento muito louvável, que a gente tem que aproveitar mesmo essas oportunidades, né, e sugar bastante, dessas pessoas tão maravilhosas, tão queridas, né, e aí, agora, a gente abre para discussão, né, para vocês que tiveram, estão tendo aí essa oportunidade ímpar, né, de poder ouvir aí a Petrúcia, ela trazer esse conhecimento todo aí, né, sobre o Miriam Loponti, o que ele, as contribuições dele com relação à criança, né, a adentrar mais nesse campo da corporeidade, da intercorporeidade, então agora, gente, é o momento, vamos lá? Vamos aí, a brilhantar aí, a calorar essa, esse bate-papo, vamos lá, quem vai dar início aí? José Carlos, eu sei que a gente deve estar assim, ó, só deixa, deixa, fazer uma observação, quando vocês fizerem a pergunta, ou conversarem com a Petrúcia, por favor, diga, da onde vocês são, porque como tem bastante gente de vários lugares, só para a Petrúcia ter uma ideia de quem, quem está aí no grupo hoje. Ah, legal, então a gente pode organizar por uma lista mesmo, né, José Carlos? Pessoal, vamos levantar minhas mãos e a gente vai seguindo pela ordem, é só clicar no bonequinho aí que tem o número que você vê a ordem que foi levantada, e aí você vai conduzindo aí. O Giovanni é o primeiro. Vai lá, Giovanni. Olá, boa noite, pessoal, boa noite, professora Petrúcia, tudo bem? É realmente um prazer escutá-la, eu falo muito aqui no grupo que a fenomenologia é uma praia que eu estou tentando me aventurar, mas não sei porquê, às vezes eu sinto que as ondas me puxam para longe, mas a gente vai tentando, e o seu livro foi um dos mais próximos que eu consegui durante a disciplina do professor Wagner me encontrar em alguns momentos. Então, é uma honra imensa estar realmente podendo ouvi-lo. Sou do No Corpo, orientando a professora Regina, mineiro, com muito orgulho, eu estou com orgulho de ser mineiro nessas últimas semanas, então eu tenho que falar, eu sou mineiro mesmo, e professora Petrúcia, essa sua fala final me chamou muita atenção, quando a senhora fala desse olhar também para a formação dos professores, se possível, não sei, apesar de eu ter enfatizado a questão da criança, mas me chamou muita atenção essa última fala, o que a senhora tem percebido, quais caminhos que a senhora tem encontrado ou vislumbrado, para que essa formação também considere esse ser humano, esse brincar também, acho que não, às vezes, não apenas na formação, mas também esse brincar para além desses momentos formativos, o que nós temos na academia, esse desenvolvimento do ser humano, o que a senhora tem encontrado de possibilidades, eu me interessei nessa última parte. Eu acho, obrigada, Deovana, eu acho, eu falei muito, escutar umas duas ou três ou quatro pessoas, daí eu, se possível. Pode ser, então, Rose? Boa noite a todos. Estão ouvindo? Sim. Tá. Boa noite a todos e a todas, boa noite, Petrúcia, sou Rose aqui da UFPA, né? Me chamou, obviamente, que há esses recortes, né, que tu trouxestes a partir do caso de Rita e as tuas ideias preliminares para começar esse diálogo com a gente, a gente poderia ter, digamos assim, empreendimentos de discussão para vários caminhos, né? Mas eu vou fazer um recorte numa situação que eu acho que é muito recorrente hoje dentro da escola, Falando nesse espaço escolar, que é a inclusão de alunos, né? E aí, em especial, eu tenho um filho que é TDAH, né? É diagnosticado desde os três anos de idade. E interessante que o que que comporta, né? O que que isso impacta nessa relação com a escola, né? Relação tensional, difícil, porque há na cultura escolar, né? Um esforço gigante, e isso me lembra muito no livro que toma como referência, esse da pedagogia, do Merleau-Ponty, quando ele faz a relação da pedagogia e a história, e que ele faz uma crítica contundente a essa pedagogia tradicional, né? Que é dessa cultura escolar de dominar esse corpo, e quando ele chama atenção de que, na verdade, a gente lança o reflexo do que a gente deseja que essa criança seja. e isso bate diretamente para mim, né? Enquanto mãe e também como profissional da educação, quando a atenção, ela deixa de ser a oportunidade de como é ser corpo, né? De um TDAH nessa experiência, para a atenção ser compreendida como uma ferramenta, porque num espaço totalmente grafocêntrico, obviamente que esse corpo não se enquadra, né? Então, esse esquema corporal, eu preciso desse corpo disposto, disponível, centrado, localizado, atencionado, né? Que é tudo que eu não sei ser, mas de que forma eu sou, né? E a escola, ela não está disponível para isso, ela não está preparada, e aí eu localizo, porque às vezes a gente generaliza a escola, mas tem esse ser adulto, né? De quanto que a gente tenta de alguma forma corporificar, dominar esse processo. E aí, acho muito interessante, né? Que é uma discussão pujante que vem tendo hoje da questão da medicalização precoce, né? Então, para tudo, a gente medicaliza, né? E aí, medicaliza por quê, né? E para quê? Então, acho que isso é uma questão importante, que às vezes até a própria escola, quando te chama, pergunta, mas toma medicação, né? Que quer dizer, ou seja, se ele não está dentro dessa ordem, né? Porque ele não dispõe desse dispositivo aí, né? E aí, eu penso que isso é interessante, porque nós somos, de alguma forma, né? Pessoas que nos movimentamos dentro desse espaço, e aí eu penso que é algo assim, que me chama atenção, entre outras coisas, que os colegas vão colocar aí. José Carlos, agora? Aí a gente fecha esse bloco e inicia outro, tá bom? José, nós não estamos te ouvindo, Enquanto o José, acho que vai, acho que caiu, vai voltar, adianta outro, Lorete. O Mairon, então? Boa noite, Petrúcia, sempre bom, sempre bom te ver, e te ouvir, muito obrigado. Eu gostaria que, se possível, que você fizesse mais conexões entre o Mohan e o Merleau-Ponty, que você citou, e eu falei, nossa, isso, será que vai desenvolver? E foi só uma passada, assim, é uma questão bem, eu estou aí procurando, e eu estou aqui numa briga interna, que eu acho que eles divergem em muitos sentidos, eu fico tentando achar aqui umas possibilidades, né, os escritos do professor Wagner me ajudam muito, assim, a encontrar esse caminho, mas eu, particularmente, não sei se é a questão, né, que o Mohan mesmo fala que é necessário que se escolha uma sessão para ser estudada, não sei se é isso que está fazendo com que eu também me distancie um pouco da questão mais fenomenológica, mais geral, vamos dizer assim, mais geral não, mais amplo, aí se você puder falar um pouco sobre essas conexões, vai me ajudar bastante, obrigado. Agora com você, Petrúcia. Eu acho ótimo, questões ótimas, nossa, eu vou só conversando, eu não vou responder, não, vou, então, assim, vou começar com do Mohan, né, eu penso, bom, a outra, eu não sei se você leu já, Mário, os meus filósofos ou os meus demônios, do, o que que você leu do Mohan, né, mas sem dúvida nenhuma livros como os meus filósofos do Mohan ou os meus demônios, né, o Merleau-Ponty, é o que os franceses chamam de um mestre-pensé, né, um mestre de pensamento, e sem dúvida nenhuma o Merleau-Ponty influenciou essa geração, né, do Mohan, enfim, de muitos outros, né, eu gosto muito do, 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 do texto do, do Merleau-Ponty, que se chama O Filósofo e a Sociologia, não sei se você já leu esse texto, está em signos, e ali, né, ele vai falar justamente dessa solidariedade de saberes, dessa solidariedade de saberes, que é, do meu ponto de vista, o que o Edgar Mohan, né, mais para frente, vai chamar de o método da complexidade. Agora sim, gente, eu acho que há propósitos diferentes entre o Merleau-Ponty e o Mohan, né, não dá para colocar, dizer assim, não, é tudo igual, mas eu penso sim que é possível um diálogo, né, penso que é possível sim um diálogo entre a fenomenologia, né, com o pensamento complexo, mas é uma tarefa, acho que o Wagner, né, faz um pouco isso, eu sempre, o Mohan, eu sempre cito, é difícil eu não citar Mohan, eu gosto do Mohan, eu gosto do pensamento do Mohan, né, eu trabalho aqui com Conceição Almeida, né, com Edgar Carvalho, que são tradutores, enfim, pensam muito junto, a gente faz muita coisa junto, então, assim, eu penso que é algo, não vejo, assim, muito, sabe, não vejo problemas, não, ao contrário, eu acho que tem muita coisa interessante, né, entre ambos, mas, enfim, não sei se, 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 se ajudei ou não, Rosa, eu me lembro, sim, de você, eu fui para a sua, eu fui para a sua, eu fui para a sua banca, né, depois você fez um trabalho também, assim, com o pessoal daqui, do doutorado, né, dos professores, né, enfim, do programa, acho que você já colocou tudo, né, eu acho que você já, já, você colocou, bem, né, a experiência, quer dizer, como a escola, por exemplo, não está acolhendo essa experiência, né, de quem é esse corpo, né, então tem um modelo de corpo, um modelo de comportamento, um modelo de aluno, e falta a experiência fenomenológica, falta isso, a experiência fenomenológica, de quem é esse corpo, né, como é o nome do teu filho? Mano Pablo. Falta o corpo do Mano Pablo, né, como é que ele se expressa, como é que ele aprende, agora também não tem uma receita, né, gente, aqui para isso, não, mas eu penso que a gente precisa pensar, assim, com princípios, né, e me parece isso, né, quer dizer, acolher esse corpo imaginário, né, que não é só o corpo comportamental, mas é esse imaginário, quer dizer, isso que também dá sentido a esse corpo, né, eu penso que é um exercício e que ainda estamos um pouco longe disso, sim, mesmo na formação, e aí eu já estou juntando com a questão, né, com a reflexão do Giovanni, né, as formações, eu estou com o desafio agora de assumir a licenciatura, a coordenação da licenciatura em educação física, né, a gente está aí discutindo com essas novas diretrizes, né, Wagner, só me meto em confusão, não tem jeito, a gente está discutindo essas diretrizes, né, para a formação em educação física, enfim, e a gente está vendo as dificuldades, porque é tudo muito amarrado, né, é tudo muito pequeno, assim, difícil de diálogo, falta diálogo, né, falta diálogo entre as áreas, falta diálogo entre o campo profissional, o campo acadêmico, então, assim, acho que falta realmente esse intermundo, né, a gente está discutindo isso, inclusive com o grupo, né, para a formação de professores. Bom, ao mesmo tempo, eu tenho, assim, ao longo desses anos todos, né, além das disciplinas mais filosóficas que eu ministro, eu tenho o meu, o que eu chamo ateliê de consciência corporal, há mais de 20 anos, inclusive, trabalhando, nós estamos agora até com o curso de especialização, tem alguns alunos aí do curso que estão aqui com a gente hoje, que penso que é isso também, sabe, precisa que os professores, né, eu estou falando tanto da pedagogia, quanto, enfim, professores em geral, tenham essa formação corporal, né, gente? E aí eu penso, sim, é que as técnicas de consciência corporal, de sensibilização, né, elas ajudam, né, eu estava falando aqui, pensando no, no, no humano, né, da Rose, na Rita, a eutonia, sabe, o método da eutonia, por exemplo, né, como a regulação do tônus, mas feita a partir do jogo, do brinquedo, sabe, da música, né, sabe, então, assim, experiências, né, que você possa realmente acolher esse corpo, inclusive, esse corpo imaginário que eu tentei trazer aqui, né, então, me parece que ainda temos um longo caminho, sabe, Delvani, e, e precisamos de muitas forças ainda, sabe, muitas, mais pessoas pensando fenomenologicamente, tendo atitudes fenomenológicas, né, não é fácil, porque não é justamente, assim, não dá para enquadrar, né, a gente pode ter princípios, é, é, um olhar, uma observação, né, mais ampla, mas não dá para dizer, não, o caminho é esse, sabe, eu acho que é essa, talvez, a questão, né, porque não dá muito para enquadrar, mas, assim, penso, e cada vez mais, o que é isso? É investir no corpo do professor também, do professor, do professor, enfim, dar-lhe um repertório corporal, né, é, trabalhando essa, essa questão da expressividade, né, que aí não é só artística, mas é desse corpo que se apresenta, né, no mundo, né, o relaxamento, a trabalhar essas regulações todas, né, fico pensando para essas crianças, sabe, Rose, faz uma relaxação progressiva, assim, dá vontade de sair mesmo, prescrevendo, sabe, vai, ao invés de Rita Lina, faz uma, faz uma relaxação progressiva, faz um desenho, claro, gente, a gente sabe que em alguns, em alguns momentos, em alguns casos, a medicação ajuda, mas a crítica que a gente está fazendo aqui é de uma padronização, né, de uma generalização, que isso é preocupante. Então, eu não sei, eu penso que é isso, assim, de dar corpo, ao corpo, sabe, e dar espaço ao corpo. Não é, eu, 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 eu fico brigando, brigando mesmo, com a tal da BNCC, né, cadê o corpo? Ah, não, professora, o corpo está subsumido, não está subsumido em canto nenhum, o corpo é primeiro, é primário, é arte genealógica, sabe, as outras coisas é que tem que estar subsumido, as técnicas corporais, os esportes, não dá, gente. Então, assim, eu penso assim, e tenho cada vez mais dito isso, investido, acho que eu assumi um pouco essa ideia, essa coisa da licenciatura, mas para enfrentar esse desafio, sabe, de dizer assim, que coisa, como que o corpo está subsumido? Não, o corpo é primeiro, é primário, e a partir dessa experiência, né, corpórea, que as outras faculdades, digamos assim, se constituem, né? Não sei se eu respondi, enfim, alimentar o debate. o corpo é primário, para mim, sabe, aí se é a dança, se é o esporte, se é o relaxamento, eu acho que, mas é esse corpo sensível, sabe, com intencionalidade, né? Essas coisas, ler o livro do Wagner, na Educação Fiscal, é uma abordagem fenomenológica. quando me perguntam, Wagner, agora eu estou mandando ler o teu livro, o do Kunz, As Propostas Pedagógicas, eu digo, tá lá, Wagner, Kunz, mas eu queria falar da consciência corporal, porque é isso que eu tenho investido, né, a partir da minha experiência com o próprio, professor Edson Claro também, né, que junto com o Wagner, com o Kunz, com o Santinho, todos fizeram parte daquele grupo lá, dos PCNs, e eu estou com saudade dos PCNs, quando eu olho a BNCC, eu tenho saudade dos PCNs. Estou falando um pouco para a Educação Física, né? E, não sei como é aí na faculdade de vocês, né, mas aqui, na nossa faculdade de Pedagogia, tem uma disciplina que chama Pedagogia do Movimento, mas eu não acho suficiente, sabe? Já acho bom, mas não acho suficiente. Acho que teria que ter mais corpo na formação. Sou eu agora? Vamos dar sequência, então? Agora vai o José Carlos, depois a Franciele e o Giovanni. Aí a gente parte para esse bloco, depois para o próximo bloco, tá bom? Tá bem, Lau. Consegue me ouvir? Sim, José Carlos. Nossa, que formalidade falando o meu nome, mulher. Boa noite para vocês. Petrúcia, primeiro é um prazer, tá? Eu sou de Teresina, Piauí, só que eu estou residindo agora em Uberaba, né? Vim por conta do mestrado, atrás de Wagner. E eu sou orientando dele no doutorado, e orientando dele também no mestrado. E, primeiro, é que eu fiquei muito feliz quando você começa a fazer essa relação com a criança, que é o que eu venho já estudando desde o mestrado, que, inclusive, a minha dissertação é um questionamento, né? A corporalidade de criança vai à escola, e foi a partir dela que eu comecei a ter alguns ensaios e começar a me comunicar e perceber, né? Tentar ter essa percepção da criança, não a percepção na criança, e trazer uma proposta para o doutorado. E eu queria aproveitar o que você falou, porque vai muito na direção do que eu comecei a perceber, especialmente quando se fala de corpo da experiência, como você fala desse corpo da experiência. E de como ele ou pontir, ele começa a fazer essa ponte, né? E traz como uma perspectiva de como é a linguagem como uma modalidade do corpo, né? Se eu posso dizer isso como algo que está ali, que é a extensão também do nosso corpo. E aí tem três coisas que, para mim, foram muito importantes quando eu pensei na relação da minha aposta de tese. que, primeiro, é especialmente o exercício da escuta em relação à criança, porque o que eu observei no momento em que eu pude substituir um professor na escola é que a criança chegou para mim e falou professor, o senhor não vai gritar com a gente, não é? E isso foi a primeira coisa que me afetou, porque eu pedi para substituir o professor de educação física e a quadra já era o espaço para elas que aconteciam a educação física, né? Parece que ali era o lugar do movimento. Os outros lugares não aconteciam, pelo menos para a aula de educação física. E foi a primeira coisa que me chamou a atenção, que foi a criança pedir e questionar para eu não gritar com a turma, ou seja, falar alto. Então, eu já vi que ali o exercício da escuta poderia ser que, naquele momento, com aquela criança, para ela, a escuta do que ela falava, do que ela dizia, não era tão percebida, não era tão vista, não é? A segunda coisa foi de como aquilo que a Rose trouxe em relação à dominação e dessa disciplinarização do corpo da criança no ambiente escolar, porque eu também atuo na escola, e de como isso já está intrínseco, especialmente naquela criança que tinha seis, sete anos. e na aula de educação física, que a gente fala muito de liberdade corporal. E eu comecei a pensar em outras questões que foram muito interessantes quando eu vi as crianças, mas o que mais chamou a minha atenção, que acabou trazendo um pouco da minha proposta de tese, foi que, quando eu estava conversando com as crianças, nós tínhamos um saco de lixo que era preciso jogar fora. O saco de lixo, ele automaticamente começou a ganhar vida na quadra. E uma pegou o saco de lixo e disse que o saco de lixo seria a capa de super-herói dela, e que a partir daquele momento, ela teria todos os poderes para mudar as coisas que aconteceriam naquela quadra. Ela tinha o super-poder para correr, para poder se juntar com os colegas. E foi a partir da minha proposta de tese que é a de ser super-herói, que é a corporidade criança em cena. E chama muito a minha atenção quando você falou a respeito disso. E aí, claro, você trouxe um exemplo da Rita numa perspectiva voltada da psicanálise, que também foi traduzida para a questão corporal e vista de como isso está muito presente. mas aí eu quero fazer uma pergunta não no sentido da psicanálise, né? Porque eu não tenho tanta formação, não tenho tanta experiência, nem acabou os teóricos para poder me comunicar em relação a isso. Mas como é que você vê essa relação do brincar, especificamente dentro do espaço educativo, a escola, né? Eu vou pegar assim, espaço educativo e escola, a partir das aulas de educação física, e relacionar isso com a fenomenologia. Franciellen. Então, professora Nóbrega, aqui é a Franciellen, Santarém, Pará. Não sei se a senhora lembra de mim, eu estou no corpo desde o ano passado e tive a oportunidade de lhe encontrar algumas vezes, participar de uma aula sua de consciência corporal. Naquela época, eu estava planejando como fazê-la por meio da plataforma Google Meet, e fomos ali usadas como alunas para essa sua experiência, né? E eu espero que tenha dado certo, eu creio que sim, né? E aqui na UFOP, a gente enfrenta um grande desafio. Recentemente, nós defendemos o nosso projeto no Seminário de Dissertações do Mestrado, aqui em Educação, e ainda é muito recorrente de fato as pessoas baterem em cima do que é a corporeidade, e mais ainda, utilizar-se da fenomenologia como teoria, porque aqui é muito forte a teoria histórico-cultural, né? E aí a gente defendendo a fenomenologia por meio do meu orientador, que é o professor Ergos, que é também, né, orientando praticamente do professor Wagner, né, seguindo essa linha para defender unhas e dentes a essa questão epistemológica da fenomenologia. E aí, só ressaltando para a senhora que mesmo trazendo na escrita o seu livro, o seu escrito da fenomenologia do corpo, que a senhora ali traz a corporeidade inclusive como uma abordagem, ainda é para a gente, né, que está engatinhando assim nesse universo, defendê-la com propriedade. Então, fazemos uso do seu escrito do professor Wagner para tentar defender aí esse entendimento de corpo, né, de corporeidade, nessa concepção fenomenológica aqui na nossa região. só pontuando isso. E com relação à pergunta, né, recentemente, ontem, para falar a verdade, aqui em Santarém, saiu uma notícia de um homem que abusou de duas crianças que eram seus sobrinhos. E aí, nessa temática que a senhora nos trouxe hoje sobre a questão de traumas, né, na infância, e me lembrou isso de mencionar e também de lhe perguntar sobre a consequência que isso traz dentro da questão da fenomenologia, da relação dessa criança com ela mesma, né, com os outros que estão ao seu redor e com o ambiente dela a partir de um trauma vivido. O que que muda, né, quais as consequências para a vida inteira. Eu imagino, claro, como a senhora já falou, essa criança sem possibilidade de experimentar tudo que ela poderia experimentar, né, nesse mundo aí vivido, se não tivesse sido traumatizada, assim como também podemos ter aí uma reviravolta de uma criança que consegue superar traumas, mas por meio de intervenção psicológica ou algo do tipo. E porque a senhora falou que nós precisamos nos perguntar de quem é esse corpo, né, então essa criança vai poder perguntar de quem é esse corpo, mesmo em meio a tantos traumas vividos, e aí isso me lembrou essa situação que a cidade toda ficou chocada por essa situação. Quem sabe isso influencia na brincadeira que até o que o professor José Carlos colocou agora, que será que influencia nessas brincadeiras de papéis sociais, a criança vai brincar de outra maneira porque ela sofreu um trauma, e isso também reflete na sua corporidade. Então me fez pensar isso e refletir sobre isso, e eu agradeço a oportunidade. Nath, vamos lá? Aí a gente fecha esse bloco, tá bom? Tá bom. Primeiro, boa noite professora, boa noite para todo mundo, eu sou a Natália, eu sou orientanda do professor Wagner, aqui no doutorado, na UFTM, onde eu fiz toda a minha formação por aqui. Primeiro, professora, eu queria te falar que o seu fã-clube tá bem alinhado, alguns minutos depois que você mencionou no corpo no Instagram, nós recebemos 29 seguidores vindos, provavelmente, da sua publicação. Isso, pra gente, é muito legal que a gente tenha tentado criar uma página e divulgar o nosso trabalho. Então, obrigada por ter nos mencionado. eu vou fugir um pouquinho da questão da criança na minha fala, não é muito bem uma pergunta, é mais uma conversa, mas eu vou um pouquinho pra questão da formação de professores, que é onde eu tenho trabalhado, tenho estudado. Eu anotei aqui três falas da sua última menção, né? Você falou que a gente precisa dar repertório ao professor, trabalhar o corpo do professor, e fechou falando em dar corpo ao corpo. E eu fiquei pensando como a gente faz isso atualmente com a formação dos professores praticamente em EAD. Atualmente, eu trabalho numa instituição de ensino à distância, sou recente no corpo docente lá, mas tenho tentado já, aos poucos, colocar o corpo nessa conversa, né? Estamos em processo de construção do PPC, e aí eu já aproveitei esse momento pra isso. Mas eu gostaria de ouvir de você, se já pensou nisso, se já tentou alguma coisa nesse sentido. Obrigada. Então, nossa, tudo questão de Enem, né? Misericórdia, vai. Vamos lá. José Carlos, você é nosso sujeito de estudo, sua tese, está listada aí nas teses analisadas, não é? Do corpo. Eu achei muito legal o teu título, e acho que é isso, gente, eu acho que quando vocês falam, vocês já trazem todas as respostas, as reflexões, eu estou escutando, e vou só devolver assim um pouquinho, mas eu gosto dessa coisa da linguagem, sabe, José Carlos? Eu até publiquei recentemente, saiu, acho que a semana passada, um texto sobre a linguagem no dossiê lá da Conexões, da Unicamp, né? Porque essa ideia da escuta, nossa, foi perfeito, né? Ouvir a criança, né? Ouvir o sujeito, né? Eu acho que você colocou bem. E eu gosto do quando o Merleau-Ponty fala, né? Nos cursos da linguagem e tal, sobre a linguagem, a fala falante. Acho que talvez a gente possa instaurar, né? Essa expressão como um princípio pedagógico, né? A fala falante. Aquela que, a fala que não paralisa, mas que mobiliza o sujeito para se expressar, sabe? A fala falante, né? Não só a fala falada, aquela que já tudo disse, né? Mas a falante, aquela que leva, entende? Que não paralisa, mas que, né? E aí a fala aqui é a expressão, né? Corporal, não verbal, mas também a verbal, a escrita, né? Eu tenho cada vez mais tentado estimular isso, né? uma escrita falante, expressiva, né? Nos textos, tenho mandado meus alunos escreverem cartas, carta ao corpo, carta de intenções, cartinhas de amor, enfim, como justamente dar esse espaço subjetivo, sabe? No encontro, né? Na relação que é o encontro professor-aluno, enfim, não importa, né? E acho que quando você traz esses elementos, o brincar, o saco de lixo que virou uma capa, né? E aí, obviamente, isso, me lembrei logo do Inicot, dos objetos tradicionais, mas da gestalt, isso vem da gestalt, né, gente? Desses espaços de mediação, que o brincar possa não ser só um instrumento para, sabe? Para passar o tempo, para ocupar, não, que seja mais que isso, que seja esse espaço potencial, né? E aí, eu estou usando mesmo as questões da psicanálise, mas a psicanálise e a pedagogia sempre estiveram muito próximas, né? Ana Freud, Winnicott, enfim, e tantos outros. A eutonia, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar mais com a eutonia, né? A técnica lá criada inicialmente pela Guerra da Alexander, né? Acho que tem muito a nos ensinar como uma pedagogia do corpo, assim, sabe? Se eu poderia dizer assim, dessa maneira, né? Então, acho que o brincar, brincar, a fenomenologia é uma brincadeira, isso me veio aqui, sabe? Aquilo que eu recuperei lá, né? A criança é fenomenológica, o seu pensamento, é fenomenológico porque ele é o pensamento do espanto, da admiração, sabe? Da fala falante, né? Que dá a pensar, que dá a criar, criativa, criação nesse sentido, sabe? Então, acho, eu gosto de pensar essa fenomenologia assim, como esse espaço da criação, da fala falante, né? E para mim, isso é um brincar, né? Isso é um brincar, o lúdico, nesse sentido, né? E tudo isso, tá? A base disso é a estética, né? É a estética, é o sentir mesmo. São qualidades sensíveis, é a sensibilidade que cria esse espaço expressivo, né? Então, acho que, para mim, é disso. O Merleau-Ponty usa o teatro, nesse livro aí que você está com ele nas suas mãos, né? Lá, quando ele vai falar o corpo para o outro, ele vai trazer as experiências do ator, do teatro, como um jogo, né? Em que as coisas acontecem, certo? Atos, né? Do corpo. Então, por exemplo, mas a gente pode usar esse espaço, que é o espaço da criação, da representação, da mediação, como um espaço potencial, né? Então, acho que brincar é esse espaço potencial da criação, sabe? Desse diálogo corporal, do diálogo tônico, né? Enfim, muitas outras coisas que a gente poderia pensar aqui, né? E acho, gosto da percepção da criança, né? Como é que ela percebe? Acho que isso é o que é mais interessante. o Franciele falou um monte de coisa, e, bom, eu não vou entrar aqui nas disputas entre fenomenologia, histórico-cultural, cognitivista, cada um seja feliz com o que Deus lhe deu. Então, não vou entrar nisso, não. Mas, veja, tem um texto, né, do Ferenzi, que é a criança, não vou lembrar agora, mas eu posso te passar depois. Você me manda, eu te passo. Que realmente é uma tendência, né, da criança se identificar com o agressor e ela repetir esse comportamento, né? Não por coincidência, eu estou orientando, co-orientando uma tese de doutorado na França com um grupo de crianças que sofreram abuso, né? São cinco meninas, moços ou adolescentes, enfim. E elas são acolhidas, né, numa instituição, lá em Montpellier, especificamente. E a moça, né, que é a minha, no caso, a doutoranda, ela trabalha nessa instituição, ela é arte-terapeuta, né? Então, ela faz um trabalho corporal e no trabalho corporal nós incluímos os desenhos, os relatos, a contação de histórias, quer dizer, elementos onde... Não dá para dizer assim, fale do seu trauma. Não. Não é isso, entende? Ao contrário, é o contrário disso. Mas é de construir um outro corpo. que não é esse corpo da agressão, sabe? Um outro corpo. A possibilidade de imaginar um outro corpo. No caso, usando alguns recursos, né? A dança, o relato, o movimento, uma técnica que eu aprendi com essa menina, com essa minha orientanda, né? Que chama o movimento autêntico, né? É uma espécie de dança meditativa, muito bonita, muito estética, mas que não há um modelo, né? Ela teve Natal, o pessoal, algumas pessoas do grupo Estesir puderam fazer o ateliê com ela. O movimento... É muito interessante esse trabalho. Então, é acolher, sabe? É acolher, Franciele. acolher a dor também, o sofrimento, o trauma e tentar buscar meios de reconstruir, juntar os pedaços de novo, sabe? Juntar os pedaços. Então, nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Mas é o que se tenta construir, né? Todos nós temos, não é, gente? Pequenos traumas. Fortalecer as nossas defesas também, no sentido de tolerar frustrações, enfim. Então, é um misto, sabe? De abordagem pedagógica, é uma equipe multidisciplinar esse trabalho, né? Então, assim, é algo que eu tenho aprendido muito, sabe? Na orientação desse trabalho. Muito interessante. Bom, daí também, né? Todas aquelas coisas lindas que eu gosto do Boris Hirunik sobre a resiliência, né? Eu gosto. Gosto. Acho, assim, que tem... Ele tem uma coisa que ele... Ele escreveu agora... Eu não vou lembrar o nome. Eu li esse livro. Eu li o que... Ele tem já em português. Mas é uma coisa, assim, sobre a escuridão, né? É como... Mas é algo assim, é como na escuridão você pode ver uma luz, sabe? Como reconstruindo esses pedaços. Ele vai citar... Ele mesmo, né? O Boris Hirunik tem uma história pessoal bem difícil. Enfim, então, acho que é isso, sabe? É possível. E... Natália. Né? Natália. Ave Maria. É difícil dar corpo ao corpo telematicamente, né, Natália? Eu agora falo disso. Telemático. Mas ainda é o corpo que está ali. Sentado, suado, a luz, enfim, é o corpo, né? É um desafio. Franciele falou bem. Acho que foi quando a gente entrou. Não é AD, né? O remoto é diferente do EAD. Eu, então, assim... Eu acho que o EAD é mais difícil ainda. Eu acho, porque o síncrono, pelo menos aqui, a gente tem essa... A presença, né? Eu acho que a fenomenologia é presença. É um estudo da presença, né? Ela exige. Então, no EAD é mais difícil, eu penso, sabe? Eu não saberia que... Eu tive uma experiência não exitosa, inclusive. eu tive quatro ou cinco ou uma meia dúzia de alunos. Eu dei consciência corporal uma vez só e não quis mais na EAD. E eram alunos que já tinham sido retrovados na disciplina. Então, imagine, né? Imagine o presente que me deram. E, assim, gente, foi... Felizmente, eu tinha um tutor e ele deve... Não sei se ele está aí hoje, Luiz Arthur. E eu disse... Luiz Arthur, meu filho, segure essa, porque é muito para a minha cabeça, sabe? De não ter interação nenhuma. Simplesmente. Então, né? Eu agora voltei, porque estou com alguns alunos de EAD em TCC. eles não dão a mínima, né? Você manda mensagem. É um mundo à parte. Então, realmente, Natália, eu... eu... me solidarizo com você. Eu estou vivendo essa situação. É destemperado o negócio, viu? Agora, no remoto, você... a gente teve que vir para o remoto, né, gente? Não foi uma escolha, né? Não foi uma escolha. Era assim, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, assim, Franciele, quando me... como é que eu vou dar a aula de consciência corporal? 50 alunos remoto. Não sabia ligar a câmera, a caixa de som, que eu gosto de música, eu boto música. É um carnaval, é tanto fio, é tanto negócio. Então, eu treinei, né? com algumas pessoas, Franciele foi uma que participou, porque na época eu estava fazendo um estudo sobre o Merleau-Ponty e ela apareceu. Enfim, é um desafio. Eu só posso dizer isso, Natália. Eu estou louca para voltar para a minha sala de aula, eu acho que presencial. Tem coisas boas no remoto, por exemplo, esse encontro, né? Querendo ou não, é uma coisa que facilita, né? Acho que algumas coisas vão ficar. Tem uma... Eu acho que eu vou terminar com essa... com isso aqui. Terminar que eu digo essa resposta aqui, né? Esse momento... Que eu tenho lido isso nas minhas turmas da Clarice Estés Píncola, que ela diz assim, recuse-se a cair. Se não puder se recusar a cair, recuse-se a ficar no chão, né? Se não puder se recusar a cair, recuse-se a ficar no chão. Eleve o coração aos céus. Podem empurrá-lo para baixo, podem impedir-o de se levantar, mas ninguém pode impedir-o de elevar seu coração aos céus, só você. E é no meio da aflição que tantas coisas ficam claras e quem diz que nada de bom resultou disso, ainda não está escutando. Então, é o jardineiro que tinha fé, né? Então, eu tenho sentido isso, esse momento, assim. Eu acho que teve um primeiro momento que nós ficamos, né? Inventando coisa em casa para passar o tempo, fazendo bolo, arrumar uma gaveta, não sei o quê. Então, eu fiquei muito feliz. Estou, assim, compartilhando isso. Quando vou voltar remoto. porque eu dou aula, é isso que eu sei fazer, que eu gosto, que me significa, me ressignifica, sabe? Remoto, presencial. Então, assim, faz sentido isso para mim, né? Então, eu fiquei muito feliz em voltar a dar aulas, ainda que remotamente. De poder encontrar as coisas, ainda que. Não é o que, né? Mas a gente tem que tirar alguma coisa de bom nisso. Então, eu estou nessa, sabe? Tentando aprender, tentando, assim, deixar espaço também, né? Para os alunos. Não dá para ficar querendo fazer do remoto ou da EAD, o que é no presencial. É impossível. Então, acho que é isso. Vamos para o último bloco, então? Agora, a gente vai para a pergunta do Jairo. Jairo, querido. O Jairo, o Giovanni e eu. Tá bom? O Jairo, ele pergunta o seguinte. Será que existe outra forma de experiência que não seja corporal? Aí o Giovanni, na sequência, e eu. Logo depois. Vá, Giovanni. Olha, na verdade, eu acho que, não sei se é uma pergunta, mas algumas inquietações que... Inquietações no sentido positivo, tá? Não é negativo. Não sei se inquietações são positivas ou negativas. São inquietações aí que cada um acaba interpretando da melhor maneira que acha que é interessante. Mas eu fico ouvindo, falando da escola, e, nossa, lá vem o Giovanni falando de novo da escola, eu defendendo, eu vou defender, eu vou me posicionar, porque eu acho que tem algumas coisas que nós precisamos trazer também em relação à escola que não é trago. Tem me inquietado muito ultimamente, é que talvez eu possa ter, eu vou utilizar uma nome com aatura e os estudiosos da corporidade podem me descer o sarrafo depois, que eu tenho visto um corpo surgindo que ele está, na verdade, há muito tempo, e a margem das pesquisas, que é o corpo adoecido. O corpo adoecido dos profissionais da educação. Ninguém foca nisso. Esses profissionais que, muitas das vezes, eles apenas refletem ou reproduzem, como a professora Petro se traz aí, traumas de um passado. Esses profissionais foram crianças, foram adolescentes, adultos, esses profissionais foram ceifados, esses profissionais, muitas das vezes, estão passando por frustrações. Quem é que, vamos ser sinceros, gente, no Brasil nós temos dignidade para trabalhar em escola, pública? Quais são as escolas públicas que nos oferecem dignidade? Todos os dias é uma luta, todos os dias é uma revolta que a gente tem que ter por conta de várias coisas que acontecem, que ferem os nossos direitos humanos. E aí, por uma experiência própria, que eu já relatei aqui várias vezes, agora eu não vou repetir, eu percebo a minha diferença de um corpo adoecido num corpo que buscou essa cura, tá buscando essa cura, buscando esse tratamento, e a minha maneira também de tratar o outro, os meus alunos, é diferente, né? E aí eu fico me questionando, nessas duas últimas semanas, intensificou, que me preocupa muito quando eu vejo que nós, profissionais de educação, pesquisadores da educação, não estamos investigando isso, estamos ligando isso para as outras áreas, mas não atacando o foco. Lógico, concordo que muitas coisas na escola têm que mudar, muitas coisas na escola têm que ser diferentes, mas não adianta falar de mudanças, se eu também não reconhecer que esses profissionais podem estar dando o seu máximo dentro daquilo que é possível. E não possível num sentido neoliberal, porque há um possível de um determinado pesquisador aí, que se diz pesquisador, mas se tornou palestrante espetáculo, que é, faça o seu melhor dentro do que é possível, até que tenha condições de melhor, de fazer o seu melhor. Gente, pelo amor de Deus, qual que é o melhor dentro da condição dele? É o melhor que eu tenho que me matar, tenho que me dar, tenho que dar o meu sangue, para que tudo seja ofertado de melhor para o aluno, quando na verdade não estão tendo condições nem de ofertar o melhor, me ofertar o melhor? E aí o que acontece? Nós temos professores se matando, dando o seu sangue, tirando do seu próprio bolso, muitas das vezes se tornando assistentes sociais, porque nessa pandemia a gente falou tanto de solidariedade, de compartilhar, quantos professores aí não acabaram compartilhando até o que comer, para que a gente pudesse, então, auxiliar as crianças e os seus familiares. Eu sei disso, não estou falando que é raro, mas também não estou falando que é uma coisa que apoiaria, sendo que nós temos uma assistência social dentro das prefeituras municipais que não cumpre o seu papel. Então, eu acho que a gente também precisa de contar algumas coisas e por isso eu falo que o Mohan parece que se propõe mais uma atitude que eu não consigo dissociar é isso. Então, quando eu vou olhar para os profissionais de educação, eu vou olhar para a assistência social, vou olhar para a psicologia, para a psicanálise, eu falo assim, gente, o que eles estão falando, o que eles estão tratando para a gente poder, então, pensar nesses profissionais e pensar nesse desenvolvimento profissional. E aí, o que acontece? Quando vai para a terapia, os terapeutas vão tratar o que? Os traumas. Os traumas dessas pessoas. E aí, eu fico pensando o tanto que seria interessante também se nós pudéssemos um dia considerar isso também nos momentos de formação desses profissionais. Porque eu estou pedindo que esses profissionais estão pedindo, se estão pedindo para nós, vão me incluir nisso porque eu também estou na educação básica. Se estão pedindo para que nós possamos, então, auxiliar essas crianças que são vítimas de abuso, têm seus direitos negados, muitas das vezes estão em situações de vulnerabilidade, sendo que eu também não estou tendo esse tempo para olhar para mim. Olhar para mim e falar assim, olha, eu preciso de me cuidar para que eu possa, então, receber essas pessoas e, então, auxiliar-se da melhor maneira possível. Porque, lógico, se eu não estiver bem comigo, na hora que essa pessoa vier me relatar o que está acontecendo, não tenho sensibilidade nenhuma para poder ouvi-la. Né? Eu não estou conseguindo nem ser sensível comigo. Quem dirá ser sensível com o outro? Isso também repercute nas nossas relações. Então, eu acho que talvez a gente precisaria, e por isso eu acredito muito que isso foi evidenciado na pandemia, de olhar para esses profissionais também que são seres humanos que precisam de ter seus traumas. Lógico, não estou falando que isso se constitui política de formação, mas também é preciso de dar uma atenção especial, reivindicar essa atenção especial para esses profissionais que estão trabalhando o desenvolvimento desses seres humanos. e que isso a gente não tem. Então, eu acho bem interessante que quando foram votar a lei para poder derrubar o veto que o abençoado, para não falar outro nome, no ano retrasado havia vetado em relação, redundância, em relação à presença dos psicólogos e assistentes sociais nas redes, a justificativa de um dos parlamentares foi, olha, nós precisamos de oferecer psicólogos e assistentes sociais nas escolas porque as nossas crianças e adolescentes são pressionadas pelas avaliações externas. Gente, que hipocrisia, né? Porque não é só por conta disso que nós precisamos desses profissionais. Nós precisamos desses profissionais porque é uma parcela da educação e educação aqui, eu estou falando no sentido amplo, acho que a gente tem que começar a diferenciar o que é educação escolar e o que é educação no sentido amplo é uma parte da educação escolar que a gente não consegue suprir porque não é da nossa formação. Isso ninguém fala, né? Eu acho que a figura de super-herói do professor ela tem que ser revista. E nesse sentido eu começo a pensar ele também não é ser humano? E onde que a nossa humanidade está indo? E a gente vai falar de tantas outras coisas. Mas é só uma inquietação minha que eu não sou estudioso da corporalidade, assumo aqui, mas te falar, será que também não seria interessante a gente olhar para esse corpo adoecido? Esse corpo que está sendo, está se automutilando psicologicamente, né? Psicamente, às vezes a gente nem tem condições de chegar no que a gente pode estar fazendo. Para que aí sim a gente possa então estar repensando essa escola. Mas gente, é uma reflexão minha com base em tudo isso. Não discordo no que vocês falaram pelo contrário. Mas só para chamar a atenção no sentido do óleo, eu acho que tem uma parte aí que a gente não está tocando. Talvez seja interessante. Bom, é um pensar meu. Posso estar errado em tudo isso, mas é uma percepção minha que eu queria compartilhar com vocês. Bom, e para finalizar, Petrúcia, eu gosto muito quando você traz o Unicote, porque eu tenho uma relação muito próxima com ele. Então, quando você traz o espaço potencial, corpo integrado, aí eu fico pensando na importância da figura do professor, porque ele traz muito forte a figura materna. Então, eu trago muito isso para a minha experiência, para o meu contato. E eu, e me incomoda muito pensar pensar nesse formato remoto na educação infantil, uma vez que nós somos essa corporeidade viva, essa corporeidade ativa. Então, pensar na criança do lado de lá e a gente do lado de cá, ainda assim, para mim, é um processo meio complicado. Isso porque, na minha experiência enquanto professora na educação infantil, eu sentia muita falta dessa questão do movimento, da criança ter dificuldade para pular, para movimentar. E a escola ainda é esse, esse canal, esse espaço que ela tem para poder se expressar, que ela tem para poder brincar, porque hoje, infelizmente, os meios digitais são mais atrativos, infelizmente. O brincar, hoje, ele tomou uma proporção mais diferenciada, embora a essência do brincar, isso não morre, mas o formato do brincar, isso aí tem tomado várias proporções. Então, é algo que me inquieta, que me incomoda. e aí eu fico pensando nesse corpo criança, que é um corpo movimento. E aí, voltando aqui no meu Loponti, quando ele diz assim, em nossas relações com a criança, a criança é aquilo em que nós a transformamos, é o que nós acreditamos que ela é, reflexo do que queremos que ela seja. Estamos todos indissoluvelmente ligados pelo fato de que outrem é para conosco o que somos para com ele. Então, eu fico pensando assim, no tamanho, no peso da nossa responsabilidade enquanto educadores, de poder proporcionar à criança esse momento do brincar, essa experiência do brincar. Então, fica esse convite aos educadores de poder ter esse compromisso, essa responsabilidade de poder proporcionar esse mundo do brincar à criança, uma vez que isso tem se limitado de certa forma, ainda que circunstancialmente, mas ainda assim é na escola e é na sala de aula que ela vai ter esse contato, que ela vai poder ter essa experiência aí do brincar. Então, é isso. Então, que bom, não é, que esse tema o corpo em Merleau-Ponty suscitou tantas, tantas reflexões, não é, tão diferentes e com muitas, muitos horizontes, eu acho, sabe? Então, acho que é isso, eu penso que a fenomenologia serve para isso, para dar a pensar, para dar a pensar. A gente falou de tantas coisas, cada um de vocês aí é um mundo fenomenológico, diria eu, para pensar todas essas coisas. Jairo, do ponto de vista da fenomenologia, não, a experiência é corporal, não, do ponto de vista da fenomenologia. Mas dizer isso, não, numa cultura em que esse corporal é sempre instrumentalizado pelo cognitivo, pelas atitudes categoriais, a gente sempre precisa estar, entre aspas, explicando, dizendo de outra maneira, enfim, colocando em evidência o corpo, não é? porque parece tão óbvio e não é, e não é. Então, é isso. Então, para a fenomenologia a experiência é corporal, não é? E esse é o grande desafio, penso eu, assim, de colocar em lugares como a escola, já que a gente falou aqui tanto de escola, esse corpo, não é? Dar realmente lugar a esse corpo, ele está lá. Eu escrevi há algum tempo isso, qual o lugar do corpo na educação, está lá o corpo, mas de que forma, ou de que forma isso está, que escuta é essa, que acolhimento, que experiências são essas que esse corpo pode vivenciar, por exemplo, no espaço da escola. Então, enfim, e assim, tem uma coisa que, em encontros como esse, a gente está, é uma discussão, uma conversa, então, obviamente que tem coisas que precisariam ser aprofundadas, não é nem o lugar, nem a hora, nem o tempo, né? Então, eu penso que fica aí, né? Fica para pensar a maioria das coisas que a gente levantou aqui como possibilidades, né? Concordo, sim, né? Que, quando eu falei que acho que a formação do professor, né? Precisa dar atenção ao corpo do professor, né? Quando eu falo para os meus alunos de consciência corporal, olha, essa disciplina é para vocês, uma formação pessoal, corporal, né? Porque eu preciso constituir esse corpo próprio para poder, então, ter essa experiência, esse repertório. Isso é uma coisa, eu não consigo perceber de outra maneira, né? Eu acho que falta isso, falta isso, eu falei isso aqui muitas vezes, né? Inclusive, tem um texto que agora já não, ficou famoso nos anos 90, quem educa os educadores, né? Uma coisa assim, então, acho que educar é cuidar, né? Também é conduzir, é cuidar, e quem cuida tem que ser cuidado, né, gente? Então, acho que isso é uma condição básica, né? Tem que ser cuidado, tem o tempo do descanso, tem o tempo da formação, a gente fala tanto em formação continuada, né? Mas, assim, ainda acho que falta muito, né? Falta muito para ter essa formação continuada da forma como deveria, né? Infelizmente, no nosso país, a educação é pouquíssima, né? Muito pouco valorizada, de forma geral, de forma geral. Eu tenho pedido nas reuniões, o pessoal rir, auxílio digital, eu digo, gente, eu preciso do auxílio digital, porque a gente trouxe a universidade, os laboratórios para dentro da nossa casa, tivemos que equipar, não sei vocês, mas eu precisei equipar, aumentar a internet, a lâmpada, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, assim, são essas as contradições, as contradições, as dificuldades, e, ao mesmo tempo, a gente precisa, na medida, e cada um tem a sua, de lidar com essas questões, de lidar com essas questões. Então, penso nisso, penso que, penso sim, que eu concordo que o corpo está doido, o mundo está, nós estamos na pandemia, né? O Deus Pan está morto, quase morto, né? Então, nós estamos doentes, o mundo está doente, a natureza está doente, né? Nós estamos adoecidos, isso é, estamos, assim, exaustos, né? Então, realmente, é algo que precisamos nos cuidar, né? E eu me baseei em outras formações, né? Em que, por exemplo, na própria psicomotricidade, né? Ou se você vai fazer pilates, sei lá, você tem uma formação, né? Na psicanálise, você tem uma formação, você precisa fazer análise para se tornar psicanalista, por exemplo. sabe? Você precisa ter um treinamento, né? Digamos assim. E você aprender a se cuidar para, inclusive, poder cuidar do outro. E eu acho que na educação, guardar das proporções, né? Porque nós temos outras funções, do jeito que a gente aprende didática, tipo assim, né? Que é fundamental, as técnicas e tal. No caso da educação física, a gente precisa, sim, ter essa formação corporal, me parece, né? Então, é algo muito, muito importante. É isso, Laudete. O Inicott está aí, né? Eu acho que mais do que é a função, né? Que ele traz, essa figura da materna, como essa função do cuidar. A função do cuidar. E que o professor tem essa função também, do cuidar, né? No ato educativo, há, sim, essa função do cuidar. Que é diferente, obviamente, da função materna e paterna. mas há, sim, essa função do cuidar, né? Também. Há uma dimensão do cuidar, como há em outras profissões da saúde, enfim, essa dimensão do cuidar. E aí, obviamente, precisa se cuidar, né? Precisa ter esse cuidado. Bom, eu acho que é isso, né? E sair dessa ideia, acho que é isso mesmo que você pontuou. é a criança vista pelo adulto, né? Eu acho que o lugar da fenomenologia é que a criança tenha esse espaço, né? E aí eu estou colocando a criança, poderia ser, a lógica é a mesma, né? Se a gente está focando no professor, ou enfim, é isso, é essa escuta, né? Do sujeito, né? Dar esse lugar, dar corpo a esse sujeito. Então, é isso. Que bom que o corpo de Merleau-Ponty nos permitiu esse momento, né? Esse encontro e essas possibilidades. E a responsabilidade, né? Dos nossos pensamentos também. Que bom. Então, Petrúcia, eu quero muito agradecer você, porque, pessoal, eu encaminhei o e-mail, já tive o retorno de imediato, então, sim, agradeço de coração, porque você abrilhantou o nosso encontro do dia de hoje. Quero agradecer muito a presença dos seus orientandos, a presença dos demais convidados também, Rafael, Fabrício, a Michelle, o Carlos, nossa, gente, desculpa se eu esqueci alguém aqui. Então, assim, dizer que o nosso grupo hoje, nossa, muita gente, foi muito bacana mesmo, tá? Então, assim, a gente agradece mesmo de coração a oportunidade de poder estar aqui novamente com vocês, né? Sintam-se convidados para os próximos encontros também, né? E eu vou deixar para finalizar aí o professor Wagner e a Regina para fazer as nossas vezes aí. E um beijo no coração de todo mundo. Petrícia, muito obrigada mesmo, viu? Foi ótimo. Esperamos ter novos encontros como esse. Professor Wagner e Regina, agora é com vocês. Agora é aquela hora que a gente vai tomar um vinho, né, Wagner? Mas é o que está faltando, né, Petrícia? Gente, eu também, né, Petrícia, acho que não tem palavras para agradecer. É sempre uma delícia escutar a Petrícia, né? Ela é uma querida. A gente conviveu muitos anos juntas aqui. Ela morou um tempo em Piracicaba, na época que a gente era da Uninep. Então, assim, acho que todo mundo ficou realmente anestesiado, né? Por todas essas informações. e ela é realmente uma pessoa que é de se admirar. E ela sabe o carinho que eu tenho por ela, especificamente, né? E a hora que a gente voltar, o vinho já está na adega. Beijo grande a você. Bem, Petrícia, eu não preciso falar nada, né, em relação ao que a gente já se convive há muito tempo. Eu quero que todos que estão presentes aqui saibam, né, que a gente se ama desde o século passado. Esse amor já é antigo, né? Então, a gente sempre tem o maior prazer de estar juntos, né? O maior prazer de conviver, de viver essa coisa interessante, né? De viver com. E Petrícia é uma pessoa que a gente tem esse prazer de conviver. Estamos sempre no mesmo barco, mas estamos no mesmo barco não por necessidade, é por opção. Por opção, por acreditar naquelas coisas que a gente faz, por acreditar nas coisas que a gente escreve, que a gente discute, que a gente fala. E é o que a Petrícia falou, né? À medida em que os grupos forem sendo maduros, mais, essa perspectiva da atitude aparece. Ela não fica uma questão teórica, ela fica uma questão existencial para todos nós, né? Então, por isso que a gente se ama também, porque amar é uma condição existencial. E aí, Giovanni, você vai ver que você também vai chegar lá, você brinca, toda vez você fala que não, eu não sou da corporidade, mas com o tempo a gente vai trazer você bem perto disso tudo que a gente discute, né? Para que você não se sinta fora desse meio, não pode ficar tranquilo em relação a isso. Petrícia, a única dúvida, dúvida não, a única coisa que eu sempre acho ruim com você é uma. Infelizmente, você quase todo ano fica seis meses aqui, seis meses na França. Então, a gente tem muita pouca oportunidade de explorar mais você, de conviver mais com você, né? Então, e eu sei que as razões são ótimas e são óbvias, né? De você trabalhar lá em Montpellier e tal, isso para a gente também é sempre uma satisfação saber que você sempre dedica a sua vida para essa questão acadêmica e universitária, né? Mas a gente sempre fica com saudade de ter você mais perto mais vezes juntos, né? Vamos ver se a gente, no ano que vem, nós vamos fazer os 30 anos, né? No Corpo, vamos ver se a gente consegue fazer uma programação de juntar todo mundo, né? Seja em Uberaba, seja em Piracicaba, seja onde for, se a gente conseguir um local que a gente possa se encontrar, vai ser muito bom, né? Não só para comemorar, mas para estar juntos. Obrigado, meu amor, mais uma vez pela tua disponibilidade. Eu não poderia dizer não, mas é assim, uma alegria enorme, ainda que assim, encontrar a Wagner, Regina, vocês todos. Eu lembro de Uberaba, foi super rápido, né? Foi um pouso. Mas, assim, é sempre bom, gente. E é isso, eu acho que é essa aposta mesmo, Wagner, na fenomenologia, como atitude existencial, você falou tudo. É isso aí. E estou aqui, estou ali, estou por ali, estamos aí. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos ver a nossa foto oficial? Cadê o sorrisão de todo mundo? Espera aí. Vamos lá. Deixa eu me ver, só um minutinho. põe lá no Instagram, que eu curtei. Ah, vou colocar. Vamos lá, outra. Aí. Você sabe que eu não tinha Instagram, né? Eu tive que fazer esse negócio, porque senão, na pandemia, você fica fora, não conversa mais com ninguém, né? Fora do mundo. Então, estou lá no Instagram. Pessoal, um beijo bem grande, obrigada. Tchau, tchau, brigadinha. Muito obrigada. Alisson, foi ótimo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Carlos, grande abraço. Tchau, Fabrício. Abraço, Naudete, abraço, professor Wagner, tudo bom? Carlos, bom ouvir, tchau, Carlos. Tchau, Carlos. Tchau. Tchau. Giovanni, fui embora. Tchau, você é a última hoje. Não, Naudete, eu queria tirar uma dúvida contigo. Diga. O Giovanni já saiu, eu não sei se era com ele, mas você pode me responder. A gente estava pensando aqui em propor um minicurso, né? Para o seminário. Deixa vocês conversarem. Tá ok. Tchau, professor. Sai não, Roberto, fica aí. A gente estava pensando em fazer um minicurso, só que aí a gente, na última reunião do No Corpo, né? Foi mencionado que era no último, receberia até o último dia desse mês agora de junho. E a gente preparou a proposta e quando a gente foi hoje colocar, eu e a Andressa. Não, fala com ele. É o Giovanni. O sistema não recebia mais, já tinha passado. Eu não estou a par do evento, tá? Mas já fala agora direto com o Giovanni. Será que é uma esperança? Não, não, vai lá. O Giovanni é seu pai, uai. Vai lá, fala com ele. Vai direto na cabeça. Tá certo. Não vai mexer com o rabo, não. Vai direto na cabeça. Tá bom, obrigada. Tchau, Láudete. Beijo. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, A menina, deixa eu só tirar aqui da... Interrompendo a gravação.